Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste, tropa, começando um novo servidorzinho aqui então, né tropa? Vou começar um servidorzinho padrão, 15 dias galera, e eu vou fazer só um jarvãozinho galera, nesse servidor aqui eu não vou fazer base, tá? Vou viver num jarvãozinho galera, na verdade eu vou viver dentro de uma trap, tá tropa? Nesse servidor galera, eu vou morar em frente a Bill num jarvãozinho 2x2, tá? Só que esse jarvãozinho vai ser uma trap, tá galera? Eu vou upar ele pra estil totalmente, né tropa? E assim que eu achar o refinador titânio, vou upar ele pra titânio E vamos ver quanto tempo a gente vai ficar aqui no servidor, tá tropa? Bom galera, como vocês sabem, o Alfa tá bem desanimado desse jogo, né tropa? Porém, eu não posso parar porque vocês gostam do Leste, né Platinose? Então o Alfa tem que continuar postando vídeo pra vocês, Platina volta aqui bem! Você já vai tomar uma cutelada? Toma, trabuntina! Morre Platina, desgraçado! Cadê uma flecha no modo dessa? Platina! Cadê uma flecha no modo dessa? Olha a bugalha na fundação, quer ver? Quer ver? Quer ver? Tome, buguei! Platina! Platina, coitado, ela tá me xingando até a alma agora no modo dessa Tá cheio de loot aí Platinose? Já deu liberação aqui galera, só colocar o gabinete pra quebrar a fundação Beleza? Ah, tinha um lootzinho até mais ou menos, eu já tô quase full loot Aí, olha o tanto de loot que já tem galera Só que peça que é pouco né tropa, aqui pro servidor padrão Oi Platina, tome! Tome! Eu não posso correr pra esse Platinose não, pelo amor de mim Nossa senhora, que bastão é esse meu Deus? Fica parado Platinose, senão eu não vou conseguir te acertar bem Aí, ó, agora eu consegui Fica parado de novo Cara, eu vou acabar morrendo pros Platinose de bastão, mano, não é possível Tome! Meu Deus, tá certo Fica parado aí Platinose Ih, agora sim, morreu com a bosta Platina, respeito alfa bem Ó a caminha Meu Deus do céu Platina não tinha loot nenhum Se ele me mata, ia pegar todo o meu loot e ele não ia perder nada Aqui galera Ih, coloquei a fundação errada Mais de nada Depois a gente quebra de novo Tem que fazer a missãozinha aqui galera Pra pegar a cama né E a vida extra também né Tem um revolvinho também Tem o T-8 que a gente faz Que a gente pega né, na missão Ih, caramba, tem um cara aqui fora Vai, coloca o gabinete rápido Tampar aqui pra ele não entrar Pronto Ah, caramba, tem a porta, eu esqueci Socorro Platina, desgraçado, sai da minha base Olha, abre a porta de armadão Vem aqui Platina, você vai morrer Platina, desgraçado Você não pode me matar Platina, pelo amor de Deus Ih, essa base é minha, eu posso quebrar a porta Platina, aí, aí, morreu com a bosta Platina, respeito alfa bem Platina Já perdeu seu loot, olha aí Platinose Aí, se tivesse ficado quietinho Sumido daqui, corrido não Aí quer vir aqui Pra perder loot pro alfa né bem Agora quebra a força aqui ó Coloca de volta É só colocar uma porta aqui, uma parede E pronto O teto assim já tem, já coloquei né Já Colocar material do gabinete Aí ganha os cadeados Colocar um cadeadinho Colocar qualquer senha mesmo Com jogos só na tropa Então você não precisa escolher senha Você coloca qualquer uma Acho que as pedras não vai dar pra upar tudo não Pelo menos a boa parte disso aqui né tropa Ih, já acabou a madeira Não, ainda Quer dizer, a pedra né Aqui de madeira Platinose Platin Tá, tu trocador Platinose Lembrando galera Hoje vai ter live tá tropa Ontem né Era pra ter live também Só que infelizmente aconteceu um imprevisto aí tropa Eu não pude poder fazer Eu não pude fazer tá bom Mas hoje vai ter live normalmente aí tá galera Lembrando que hoje a gente vai fazer live De Oxide tá galera Eu vou fazer só uma vez aí Uma live de Oxide Pra gente ver Como é que vai ser tá bom E você que gosta do Last Party Que não se preocupe O Alpha não vai parar de postar vídeo de Last Tá bom Eu sei que vocês gostam de vídeo de Last E eu posto esses vídeos só por causa de vocês mesmo né galera Eu por mim Saia desse jogo há muito tempo né Bem E aí infelizmente a realidade é essa galera Não existe outro jogo Ah melhor eu vou reviver Tome Algum reprisplatina não é possível Eu não vou dar meu reviver não Tô fora Tome Tomou mais 37 Tomou mais 42 Mas não morre não É Platina Ah não Não vou dar meu reviver não Bom galera infelizmente farm a rua tá muito complicado O servidor tá full lotado Tá com fila pra entrar Eu tô tentando entrar no servidor com a minha outra conta lá Pra resgatar pelo menos as 50 peças né galera Que você ganha na missãozinha ali Só que tá difícil Eu tô no 21 na fila lá E já tô com 13 minutos tá fila E até agora nada de sair Pelo menos por 20 né tropa Tá no 21 a 13 minutos Ninguém sai do servidor pra poder entrar Mas enfim Então galera eu vou começar a triturar tudo que eu tenho na base aqui Até mesmo chapa Vou triturar tudo tá Ó tem uns caras ali na bio galera Que eu acabei de ver morrendo pro Avenger Olha ele voltou de pegar o loot Platina Você vai morrer Platina desgraçado Volta aqui Platina Ó o Mutante tá correndo atrás dele Vai Mutante pega ele Vai 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 Acelera bem acelera Tome Ih morreu pro guardia ainda Morreu pro pesquisador Ah Platina Ele só queria fazer um exame de Não vou nem falar do que Ó a máscara Finalmente uma máscara Opa 38 Cadê roupa Oxe senhora Vou acabar morrendo esse bicho aqui Nossa senhora 4 de vida Socorro Ainda tem a radiação ainda Esse aqui é outro Platina aqui já Meu Deus me ajuda Não me deixa esse Platina me ver Eu tô com um de vida Socorro Não Platina não atira Pelo amor de Deus Não atira Não atira Reza Platina reza Segura a mão de Deus Bom galera agora Vou apontar a armada É bem Peguei o revolver no Platinosa Fiz munição E agora vamos começar a matar o Platinosa Esses daqui meus vizinhos Esses caras muito chatos Tome Tome Isso aqui galera É igual a B Você mata uma Vai em 50 Pra te matar E esse é o vizinho meu ali Aquela base ali da frente É deles Vou fazer logo a trepa Pra ver se eu pego eles Galera Eles estão Acho que sim Se eu não me engano Estão em 3 ou 4 pessoas Jogando aqui E eu não sei nem se é BR Ou se é gringo Só sei que esse é chato Pra caramba Você mata um E já vem outro E tem pouquinho Já aparece outro E eles não param Não param Hora nenhuma Você pode matar ele 50 vezes Que ele vai vir sem Olha lá E vem outro de novo E fica tendo bugar na fundação E fica tendo com flecha E fica Meu Deus Olha o Platinosa Que enche o saco Olha aí E esse quebra Que quer bugar na fundação Tomou 47 Mais uma Acho que ele cai Homem fica parado Aí morreu a bosta Lá vem outro de novo De outro lá Atrás Vindo já de novo Platinosa Pelo amor de Deus Para de encher o saco Para de ser chato Platinosa Tomou 47 Tomou 23 Iberadão Tomou 47 Morreu com uma bosta Platinosa Respeito alfa Bem Oi Platinosa Surpresa Bem Eu estou te vendo Meu homem Liberadão Tomou 25 Tomou mais 25 Que ele quer Porque quer bugar na fundação Platinosa Morreu com uma bosta Respeito alfa Bem E esses galera São literalmente Os vizinhos mais chatos Que eu já joguei na minha vida Mas você já sabe O que vai acontecer com eles Né Tropa Então já se inscreve no canal Bem se você não for inscrito E ativa o sininho Para amanhã no próximo vídeo Você já receber notificação E vir correndo assistir Tá bom E também se inscreve no canal De live né Tropa Eu vou deixar o link Na descrição do vídeo Aqui tá bom Se inscreve lá no canal Que hoje 8 horas da noite Vai ter live Tá galera Lembrando que é live De Oxide Survivor Tá só hoje Tá Tropa E o senhor É esse de novo Eles não desistem não Galera É um cara chatos demais Meu Deus Só sai daqui Platina Morre logo pelo amor de Deus Aí eu morro com uma bosta Tinha respeitado E os outros já sumiram Pra que ela Abandonou Ih agora não sou um amigo Mais não Tchau obrigado Morre sozinho Tô embora Morre Platina Morre Meu Deus Nossa senhora O cara caído no chão Eu não consigo acertar um tiro Tem lógico um trem desse Uma bandagem Pelo menos eu vou ter Máscara Cadê a máscara Eu quero máscara Opa Máscara boa Nossa Tem uma duas máscara Três máscara Beleza galera Agora sim Eu quase que entendi Esse jogo galera No início esse jogo Porque eu não achava máscara Oi Platina Outros três Vou mais para a 27 Morre igual bosta Platina respeitado Já deu liberação Ficou com raiva Platina Tá com raivinha Platinovski Essas coisas Vou triturar tudo Pegar pano Voltar aqui na build Triturar esses panos Já cheguei aqui Já tem um Platinovski de novo Tomou uma coisa Da sério no peito Platina o respeito Ó pra mim Ih morre igual bosta Platina Não desiste não Platinavski É eu tô matando aqui agora Daqui a pouco aparece Três quatro De novo Eles não desistem Os caras é muito chato Meu Deus do céu Eu acho que vai ficar O sobredone Eu não quero encher Não Só não entendo Daqui a pouquinho O Alpha já prendeu A bomba a óleo E eles estão aqui Ainda perturbando Perturbando Mas eles estão farmando Né galera Eu tenho outro Platina Bem aqui Mesmo a galera Já consegui guardar Minhas coisas tudo Os caras estão aqui fora Oi Platina Vai libera dano Libera dano Tomou sei lá Quanto Onze Nossa Que bom Você tá Pra esse nome Bastão Não Bastão Não Tome Tomou trinta Tomou mais trinta e cinco Sei lá quanto Não dá pra ver nada Tomou cinco Tomou trinta de novo Carrega logo Morreu a bosta Platina Espeito o AlphaBank Não parece que ele tá Ixi senhora Leve a fundação de novo Meu Deus Desiste Platina Pelo amor de Deus Você vai tomar Barra na chica Na cabeça da mente Libera dano Morreu a bosta Platina Espeito o AlphaBank E quase bugou a Alpha Na fundação Eu não mexo com 28 de vida Vou encher a vida Não Vou pegar o loot primeiro Depois eu vou encher a vida Olha lá os outros lados De novo Levem eles Ixi senhora Tem outro aqui já Platina Você não vai me matar Tomou nove Nossa senhora Tá pelado Então não arrancou nove Eu vou encher minha vida Aqui galera Depois eu volto Eu tô pra encher a vida E olha aqui Onde eles estão Estão perturbando o outro vizinho Eu nem sabia que tinha esse vizinho aqui Eu acho que ele fez essa base agora Vai matar Agora vai morrer Tomou 47 Tomou 40 Libera dano Tomou 20 Libera dano De novo Tomou 24 Morreu igual a bosta Platina Espeito o AlphaBank Vem lá Vem mais dois Venha Platina Venha Agora o Alpha tá armado Pode vir uns 3x1 Venha Platina Toma Libera dano Libera dano Libera dano Tomou 30 Tomou 30 De novo Meu Deus do céu Fica parado Eu não vou Você cadê um tiro E você Platina Quando é assim Platina Você chega mais perto Libera dano Tomou 17 Libera dano De novo Libera dano Pelo amor de Deus Fica parado Platina Senão eu vou errar todos Meu tiro Vai acabar a munição do Alpha E eu não vou acabar te matando Vem Platina Vamos treinar uma pistola Platina Platina Tomou 3 Vai sentar na cabeça Mas não consigo Tomou 19 Tomou 19 De novo E morreu igual a bosta Que feio Alfa Ai Platina Morre logo uma vez Mas já tem outra Que atai De novo Mas não é possível Libera dano Tomou 12 Tomou 2 Tomou 9 Tomou 18 De novo De novo 19 12 De novo Tira mais um tiro Você morre E morreu igual a bosta Se não é Respeita o Alpha Vai lá e vem eles De novo Quer ver Ele vai Aquele buraco De fundação Eles não é Doido Esses fachilosos É doido Troca Eles tem problema Não é possível Ó Lá e vem Agora ele vem de cutela Então Se ele vai Descer Ele me mata Libera dano Libera dano Bom Não vem Se vai descer Na festa Morreu igual a bosta Platina Respeita o Alpha Platina Olha lá e vem Outro de novo Quer ver Ele vai Olha lá Ele tá pegando Lute Oxi Deixa o Lute Aí Platina Esse Lute É meu Bem Toma Tomou 17 17 17 17 Morre Mas aqui Eu tocou Doce Meu Deus Tira Mas não Tira O Platina Morreu 17 De novo Mais 45 Morreu igual a bosta Platina Respeita o Alpha Bem Platina Já perdeu todo o Lute De vocês Hoje Platina Vai lá na bala Dos Camargo Lá e vem Outro de novo Não é possível Corre bem Não vai pegar Lute Tá bom Eu vou esperar Você pegar o Lute Aí Não vou te matar Não Viu Ei Platina Lá e vem Outro de novo Lá e vem Com a fundação Olha Meu Deus Platina Desiste Platina Sai dessa Vida de fundação Meu Deus Do céu Vocês não Aprende Platina Tome Vai formar madeira Para fazer a fundação Oh Platina Viu Platina Fazer a Platina Eu vou levar Um dos na base Que a música Tá cheia Não existe Não Aí vem De novo Esse É porque É porque É invulgar Na fundação Eu nunca vi Isso Bom galera Então é isso É isso É amanhã Continua o vídeo Tá bom Se inscreve No canal Vai